O acordo aéreo, nós disputamos um processo de alteração do acordo aéreo vigente, falta a sua ratificação no Parlamento. Essa alteração do acordo aéreo vai permitir que a Cabo Verde possa receber voos low cost a partir de Portugal. Isto é importante para a dinamização ainda mais do nosso turismo.